Como que você pode estar aqui aumentando a sua grade de botões aqui no seu Samsung Gagasus J7 Pro? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estás em mais de vídeo aqui e nesse vídeo eu quero ensinar como vocês podem estar fazendo o processo. Vamos lá! A grade de botões, esse aqui vocês podem ver que está 3x5, certo? Eu quero estar ensinando como vocês podem estar alterando, como vocês podem estar diminuindo ou aumentando. No caso, esse aqui é um máximo que pode ficar, eu já alterei, certo? Ele estava muito menos que isso. E eu quero mostrar aqui um pouco disso para vocês. Vamos lá! Temos aqui, você vai clicar nesses 3 pontinhos, vai abrir algumas opções. A ordem de botões, que você pode estar usando para estar editando. A grade de botões, que é o que a gente vai estar mexendo. Clicou aqui em grade de botões, você tem 5x3, que é o que eu estou utilizando. Tem 5 em uma linha reta e 3 descendo. Você pode utilizar 4x3, certo? O que vai ficar aí 4 botões em linha reta e 3 descendo. E você pode usar 3x3, certo? Vou utilizar 1x1 para mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o 3x3, que você pode estar utilizando aí, certo? Vocês podem estar vendo que fica só 3 botões, 3x3. Aqui você pode estar utilizando. Também tem como você colocar o 4x3, que aumenta 1 para o lado. Que é o que fica normalmente no Samsung Galaxy J7 Pro. Esse é o que fica normalmente. E tem como você estar aumentando e colocando 5x3, que vai estar colocando muito mais funções aqui em uma área só. Fica até mais fácil o acesso. Você pode estar mexendo aqui bem de boas. Diferente de quando você coloca aqui já o 3x3, que já fica poucas funções. Você tem que mexer aqui para o lado para ver o resto. E já ali você já fica com todas as funções e fica só algumas ali na segunda área, certo? Tem essa opção também. Mas dessa forma você pode estar mexendo na sua grade de botões para estar tanto colocando 3x3, 4x3 ou 5x3. Que vai estar ajudando você aí no seu dia a dia. Mas espero ter ajudado. Não esquece de deixar aquele like para o adivinhar para o descanso aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!